Pelo motivo que já fazia um tempo, desde a pandemia, né, nós não tínhamos uma competição aqui no ginásio de futsal, em questão de nível técnico, deu um nível até bom, né, pessoal aqui só de dentro da Alto Garças, acredito assim que o nível de futsal, tanto na categoria dos pais, quanto na livre, que deu uma cruzada nova, foi um nível até bom, e assim, fica já a animação, né, pra gente fazer agora um campeonato aberto mesmo, de alto nível, e assim, não sei que não agrada a todos, agrada aos uns, outros não, mas no resumir de tudo, acredito que foi bom, veio a galera, o time, todo mundo feliz, levantando o troféu, isso aí que vale a pena no final. E teve a participação em massa da população também. Isso, a população, você viu hoje mesmo aí, né, casa cheia, né, Luiz? Alto Garças aqui é diferente das outras cidades, né, a gente, eu que sempre joguei bola, a gente vê, né, nós vamos nas outras cidades, não tem o público igual tem aqui, então, realmente, Alto Garças é diferenciado nisso aí. Muita alegria, fiz questão de estar presente aqui, nessa final, né, desse campeonato Dia dos Pais, Já é de costume fazer esse campeonato, porém, esse ano tá com premiação em dinheiro, né, então, tem um diferencial aí, quero aqui agradecer imensamente aqui o professor Ítalo, o professor Eder, que trabalharam pra que isso acontecesse, né, que em nome do secretário de esporte, o Charita, que está, né, de luto, né, nós sabemos que ele perdeu o pai essa semana, mas eles estiveram aqui, firme, forte, mantiveram o campeonato e conseguiram finalizar, né, e a gente viu que foi, a população gosta, eu fico feliz de ver como a população vem assistir. E é isso, acho que a prefeitura, a gestão, né, nós como gestores, prefeito municipal também, o professor Claudinei, que é amante do esporte, também dá todo o apoio, todo o incentivo pra que isso aconteça. Obrigado.